Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje começando mais um vlog que hoje é dia de fazer compras de supermercado. Sei que vocês adoram que eu gravo no supermercado, tem uma pessoa aqui que não gosta muito de um supermercado não. Mas tem que ir, né? Aqui, ó. Quem adora ir fazer compras. Nossa, eu tô muito feliz, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque eu tô tendo que esperar três horas pra eu conseguir a minha missão do jogo do Harry Potter, aí sabe onde eu vou estar daqui a três horas? No mercado. Ué, quer comer, mas não quer comprar, né? Lógico que não, a gente deixa em casa pra comprar. Deixar em casa é só pra arrumar a casa inteira. Ah, então eu acho que o mercado é uma boa opção. Se ela quiser ficar em casa, ela dá na faxina aqui, então ela pode ficar, né? Acho que mercado não é tão ruim assim. Então nós vamos fazer compras, a gente deve fazer compras no Atacadão, porque o Guto gosta de fazer compra ali agora, né? Então nós vamos daqui a pouco. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, gente, não sei se já aconteceu com vocês, que em casa de uns, temos dias pra cá, uns meses pra cá, começaram a aparecer dentro do meu armário onde eu guardo as compras, umas mariposinhas pequenininhas. A princípio eu achei que não tinha importância nenhuma, espantava elas e deixava. Depois, aí outro dia eu fui ver o arroz, dentro do saco do arroz, tava com umas, tipo umas larvinhas pequenininhas. Eu fiquei, meu Deus, o que que é isso? Aí o que que eu fiz? Joguei fora, comprei um pote. Aí toda vez que eu abria alguma coisa, eu botava, abria o saco, botava dentro desse pote e tampava e colocava no armário, não deixava no saco. E mesmo assim, dentro do pote, continuou aparecendo essas larvinhas. Eu falei, será que é do arroz que a gente tá comprando, que já tá vindo do mercado já com essas larvinhas? Uma coisa muito estranha, muito, sei lá, esquisita. Não gosto. E de um tempo pra cá tem aumentado muito. Aí tava no milho de pipoca, tava no feijão, tava no macarrão. Em tudo tava essas mariposinhas e as larvinhas. E você pegava assim, tava tudo grudado, assim, tipo uma teia de aranha que dava. Não é teia de aranha, mas é tipo aquilo, tudo grudando. Achei muito esquisito. Então o que que eu fiz? Joguei tudo que tava no armário fora, joguei tudo fora e agora a gente tá indo fazer compra. Aí quando eu chegar em casa com as compras, o que que eu vou fazer? Vou ter que limpar todo o armário. Vou passar, que eu já limpei, mas mesmo assim as mariposinhas continuaram aparecendo. Eu não sei se já tava em algum produto que ficou, né? Então, por isso que eu resolvi jogar tudo fora. E quando eu chegar, vou limpar todo o armário de novo. Vou passar álcool, desinfetar tudo. E aí sim, vou colocar todas as compras novas e vou esperar pra ver o que que é. Se aparecer de novo, gente, só pode ser que as compras já estão vindo do mercado com esse tipo de mariposinha, de inseto, alguma coisa assim. Porque eu achei muito esquisito e muito nojento. Você vai pegar o saco de arroz, tá com os bichinhos se mexendo? Ai, chega a me dar até um negócio ruim. Aí eu joguei tudo fora. Aí agora vamos pro mercado fazer compras e trocar tudo, né? Comprar tudo novo. Então deixa aqui nos comentários se isso já aconteceu com vocês, se vocês já viram isso, se é só exceção aqui de casa. Porque se for, gente, vou ter que chamar uma dedetizadora, alguma coisa, um... sei lá. Vou ter que chamar alguém pra resolver esse problema. Chegamos no atacadão. Vamos buscar uma vaga na sombra. Até que tem bastante vaga na sombra hoje aí, ó. Aquelas pessoas que vêm pro mercado fazer compras e esquecem o quê? A lista de compras. Ficou em cima do armário. Viu que a gente tem que comprar quase tudo? Então a lista não vai fazer muita diferença, não. Vamos pegar o carrinho, encostar na prateleira e vai jogando pra dentro. Mas esquecemos. O Guto fez a lista enquanto eu saí. E de manhã eu fui no correio buscar umas encomendas e o Guto ficou fazendo a lista. A gente acabou esquecendo. Tá bom, né? É nisso que dá quando você põe a responsabilidade pro homem. Viu? Quem tá falando é ela, tá, Guto? Não sou eu. Gente, olha que bonitinho. Um saco de fermento. Fermento de pão. Achei que fosse farinha pequenininha. Olha que bonitinho. Igualzinho o saco da farinha. Muito fofinho. Acho que eu vou levar pra botar na farinha da Baby Alive. Ai, meu Deus do céu. Nem te conheço. Tô brincando, né? Mas é bonitinho. Achei bonitinho. Um saquinho. Aqui a sessão da perdição. Balas de finne. Gente, eu adoro. Essa de banana é muito gostosa. Essa aqui também, de beijinho. Muito bom. Olha isso. Ai, eu adoro. Não vou comprar, porque se eu comprar eu como. Então não vai. Não peguei o finne, mas não resisti a isso aqui, ó. Que Julia adora, né, Julia? Mentira, gente. Que é amendoim de amendoim de chocolate. E é coberto com chocolate. É muito gostoso. O Guto já tá ali falando. Aí, como quem diz, vai levar isso? Ele come muito. Ele come muito. Geralmente eu compro desse do colorido. Mas o colorido é muito açúcar. Esse aqui é muito bom. Se a gente come se deixar, tenta na frente da televisão com o saco desse e faz tudo. Come tudo direto. Agora chegou a hora da Julia escolher os biscoitos. Que da outra vez ela não quis pegar. E aí ficou em casa. Ai, queria comer alguma coisa. Mas não tinha biscoito. Aí ela geralmente gosta desses. Esses palitinhos aqui, ó. Ela come é Liguto. Eu não como muito. Geralmente eu como um palitinho. Não é um pacote, não. Um palitinho. Que? Não, falando que eu como. Geralmente eu como um palitinho. Vai? Só isso? Vai, pega o saco daquele ali e vai pro sofá e come inteiro. Só seu pai? Meu pai compra mais que eu. A gente vem fazer compra. Até agora eu só peguei arroz. Só peguei um. Porque o outro é da Dona Nilza. Não vou levar muito. Porque eu tô com medo de dar problema lá nos bichinhos lá no armário. Aí peguei um feijão vermelho. Eu não gosto de feijão preto. Então eu sempre compro vermelho ou branco. Aí batata palha. Salgadinho. Que ali é da Dona Nilza. Sucu de uva. Vem a outra ali com mais biscoitos. Salgadinhos. Leva uma pra fora. Não tá tudo bem. É, vê. Vocês que comem. Júlia que comem batata palha. Pega os de trás que não estão quebrados. Geralmente a pessoa deixa cair, né? Aí bota no lugar de novo aí na frente. Passa tempo. Gente, eu não consigo comer biscoito recheado. Não consigo. Até como aquele óleo. E esse aqui de limão. Também eu gosto. Peguei esse macarrão aqui de argola. Pequenininho. Eu gosto pra fazer sopa. Júlia que gosta de sopa. Né, neném? Meu neném que eu faço. Tá um pouquinho envergonhada? Não quer nada pra... Então eu faço sopa. Gosto de botar esse aqui. Fazer um molho de macarrão. Pega o miojo, Júlia. Lá em cima. Peguei. Trouxa. Mais. Quanto? 26, eu acho. Exploração de menores. De menores, literalmente. Olha só, isso é bulho. Gosto de comprar esse tempero aqui, ó. Receita da casa. É o caseiro. Vem com alho e cebola. Aí eu gosto pra temperar frango, carne, peixe. Qualquer coisa a gente tempera com esse aqui. Fica bom. Às vezes pra temperar frango eu coloco um pouquinho disso. Boto limão. Suco de limão. E tempero. Pra bife é só ele puro mesmo. Passando o bife. Fica gostoso. Aqui tem uma seção só pra animais. Cachorro e gato, né? Olha a parte de shampoo. Não, aqueles infetantes, né? Aqui tem uns petisquinhos. Vou levar pro nego. Levar esse aqui de carne, ó. Não sou muito de comprar isso, não. Mas de vez em quando eu levo pra distrair ele. Às vezes ele acaba de comer. Aí a gente demora aí de dormir. Ele fica pedindo ainda alguma coisa. Aí a gente dá um desse aqui. Ele fica todo satisfeito. Realmente eu compro esse aqui, ó. Não dessa marca. Esses ossinhos aqui. É ossinho. Aí eu dou um pedacinho pra ele. E ele fica todo bobo. Olha, pra quem pergunta qual é aquele pano que eu uso pra limpar as coisas lá em casa. Que eu sempre mostro que é um rolo tipo de papel toalha. É esse aqui, ó. Scott Duramax. Ele vem um rolo tipo papel toalha. Vem com 58 folhas. Geralmente eu tiro de duas em duas. Pra ficar num tamanho bom pra usar. Ele custa 10 reais. Ó, 10 reais no atacado. Aí no varejo, 10,98. A partir de 24 unidades. Como eu não vou comprar unidades, 24 unidades, eu vou pagar 11 reais, né. Mas eu gosto disso porque eu não gosto de pano que fica toda a vida na pista. Aqui você usa umas quatro vezes. E depois joga fora. Então eu gosto desse. Aquela pessoa que surta com as coisinhas fofas que encontram. Olha que lindo esse potinho. Transparente com rosas. I think it's my things. A Julia não quer porque ela não tem coisa nenhuma pra guardar. Né. Mas eu achei bonitinho. Toda desenhadinha. Toda decorada. Você pode guardar, ó. Isso aqui é coisa de costura. De pintura. Aqui é de costura também. Pode guardar maquiagem. Pode guardar o que quiser. Achei muito bonitinho. Não vou levar porque eu tenho um monte. Ah, dinheiro. Queria ter dinheiro pra botar ali, né. Foi um monte de moeda. Mas eu queria. Eu não vou comprar porque eu tenho muita coisinha assim já. Não vou usar pra nada, né. Mas eu acho fofo. Isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. É um tiraferrugem. Semorim. É, você... Ah, você bota um pouquinho em cima da mancha, né. De ferrugem. Geralmente jeans. Aqueles botõezinhos, né. De ferro que ferrujam. Você bota um pouquinho em cima e sai o ferrugem todinho. É pequenininho assim. Custa 4,50. 5 reais. Né. 4,50 no atacado. Custa 5 reais. Mas você bota em cima da mancha e sai na hora o ferrugem da roupa. Quem é que tá derrubando tudo dentro do supermercado? Sua, cuja a dente. Quem é que tá derrubando? Pô aí, o moço vai passar. Quem é que não tá deixando passagem pro moço ali também? Porque eu estou aqui registrando a menina derrubando tudo. Acho que ela sentiu saudade da pasta de dente. Ah, que eu fui pegar pra cheirar. Tande. Leva uma pra você, escovar os dentes. É que eu tô sentindo um cheiro nesse corredor. Tô tentando verificar onde é. Tão de labirinto. Meu olfato tá aqui. Tô, Mônica, não? O faro dela tá bom. O faro tá bom. Shampoo e condicionador do Snoop. A Júlia usava quando era criança. Quando era bebezinha, ó. Esse amarelinho mesmo, que era de camomila. É, 9,50. Que era porque ela tinha o cabelo clarinho. Aí dizia que você que era bom pra clarear. Agora ela vai levando a turma da Mônica pra ela. 9,50. Vamos embora. Aí a avó fica incentivando ela a levar as coisas criança. É pra ela não crescer. Já não cresceu, né? Pegamos papel higiênico. Esse pacote que vem com 12. Aí a Júlia fica, você vai mostrar papel higiênico? Ué, por quê? Você não caga, não? Você não caga, não? Tá bom. Só que tem na minha sogra também. É, aí já levou o carrinho que eu tava gravando. A Júlia tá com vergonha de eu mostrar papel higiênico. Fez coisas que ela não caga, né? Tá aqui agora num corredor, que pra mim não quer dizer nada. Eu nunca comprei lá pra casa esse aqui. Pó de café. A gente só compra pó de café na praia. Em casa, eu nunca comprei. Porque eu tomo café na casa da minha sogra. Porque a Júlia não toma café. Aí só eu e o Guto. Tomo dois dedinhos de café de manhã, só. Aí vou comprar, fazer café. Só um pouquinho. É mais fácil tomar na casa dela, né? Então tem que comprar esse aqui, ó. Desse tamanzinho, que é solúvel. Bota no copo, mas deve ser horrível o café solúvel, né? Ela nunca também não, mas deve ser horrível. Agora a Júlia quer comprar iogurte. E ela só gosta de iogurte de chocolate. Que é o Danette. Mostra qual você gosta. Mostra qual você gosta. Danette de chocolate. Eu gosto... Vê a validade. Tá bom, vê a validade. Eu gosto de morango. Geralmente eu compro garrafa grande, assim, ó. Eu comprei da outra vez. Uma garrafa assim. Se você não deixar vencer, eu posso levar dois? Pode. O problema é que outro dia ela deixou vencer, aí jogou fora. O Guto reclamou pra cada um. Uma venda desse daqui. Então, mas não pode deixar vencer, não. Porque senão é barato. Mas aí... Pra deixar estragar, né? Então leva. Você vai comer, leva. A gente só não gosta de pagar por uma coisa e que vai pro lixo, né? Eu gosto disso aqui, ó. Chamito. Em casa não tem criança, mas... A Júlia não gosta. Mas aí eu gosto, né? Eu vou levar pra mim. Dois. Isso aqui eu gosto de coisa de criança. Eu gosto disso aqui e de danoninho. Mas danoninho eu acho que ainda tem lá em casa. E como eu ainda tenho o da garrafa, grande, então não vou levar. Aquela pessoa que vem no supermercado e vai sair com o quê? Com uma caixa de papelão. Cheia de papelão. Gente, essa vida de... De... Blogueira que ensina a fazer coisas. Ó, o Guto tá pegando um pote de margarina ali, ó. Um potinho pequeno. Coisa básica, né? Coisa básica. Eu comprei um pote de quale e aí a Júlia tá... Pra quê, quale? A gente já tá levando manteiga, mas eu gosto pra usar na cozinha, né? Pra cozinhar alguma coisa. Mas eu tô levando um monte de papelão. Esse aqui são bem grossos. Olha, é duplo. Então eu gostei. Gente, de volta naqueles nomes de carne que você fica assim, ó. Rolha da alcatra. Que parte do boi seria a rolha da alcatra? Eu já tenho uma leve suspeita, mas eu não vou falar. Aranha da alcatra. Então, aranha eu já vi. Agora, rolha da alcatra? Tudo bem, né? Aranha da alcatra. Gente, a gente tá aqui. Qual será? De que parte do boi será a rolha? Como assim? Tem capa de filé. Aqui, ó. Essa carne aqui é que a gente precisa tocar violão. Uma paleta. Tem paleta. É aquela carne que a gente vai tocar violão. Ficou muito engraçada. Você tá com violão com pedaço de bife na mão. Sim. Gente, agora eu tô aqui, rolha da alcatra. Quando chegar em casa eu vou pesquisar. Onde fica a rolha da alcatra? Tá dizendo ali que é um recorte de alcatra. Porque geralmente vem o desenho do boi e o marcado de onde é que saiu aquela parte, né? Só que nesse da Friboi não tem. Friboi, por favor, providencie. Um pouquinho mais tarde do boi, né? É, providencie a foto com o boi e mostrando em que parte do boi tá essas carnes aqui. Porque pelo nome a gente não consegue identificar, não. Nós estamos encerrando nossas compras. Acho que eu peguei mais papelão do que eu comprei coisa. Não vou duvidar. O menino deixou pegar. O papelão é duplo, gente. Muito bom. E como eles vão jogar fora mesmo, eu pedi que ele deixou. Ah, tá. Aí ele deixou pegar e eu botei ali. E a pessoa chega em casa do supermercado. Qual a primeira coisa que vai fazer? Ao contrário do Greg. Comer balinha de amendoim. Aqui, quem já tá aqui. Até parece que come. Quer, parece que pode comer isso. Não pode. Já te dei o seu. Já te dei. O que eu comprei pra você? Já dei o negocinho petisco que eu comprei pra ele. Dei umzinho, já comeu. Tá aqui agora, olho grande. Né? Vai lá, vai lá pedir o papai. Pronto, já foi embora correndo. Então, deixa eu comer minhas balinhas. Começou um pouquinho. Porque esse daqui a gente começa a comer no que é parar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. De me acompanhar durante esse tour no supermercado. Se gostaram, clique bastante aqui no gostei. Se inscreve aqui no canal. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Se inscreva no canal.